Nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje a gente vai falar sobre partidos políticos. Vamos lá? Aula número 6 da nossa regravação de Direito Constitucional, a gente fala sobre partidos políticos e especificamente conceito, natureza jurídica, liberdade partidária, fidelidade partidária e coligações. Vamos ver o que tem de bacana para a gente trabalhar hoje? Artigo 17 da Constituição Federal é onde a gente começa a falar de partidos políticos. Segundo o artigo 17 da Constituição Federal é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Então eu posso criar, eu posso fundir, eu posso incorporar e extinguir partidos políticos. Isso é extremamente interessante a gente saber que essa liberdade partidária, ela inclui justamente a possibilidade de criar, fundir, incorporar e extinguir. Mas isso tem um limite. Por que que tem um limite? Porque essa liberdade, ela é limitada. Por que que ela é uma liberdade limitada? Por uma razão muito simples. Eu não posso, por exemplo, fundir partidos ao ponto de eliminar a pluralidade partidária. Sim, porque no Brasil nós temos a pluralidade partidária. O que que é pluralidade partidária? Olha só. Pluralidade partidária. Vamos fazer esse desenho aqui, que aí a gente já mata essa charada, fixa a ideia de pluralidade partidária e entende por que que a liberdade é limitada. Então olha lá. Vamos pensar que isso aqui é o Brasil, tá? Vamos pensar que isso aqui é o Brasil. E aqui dentro, cada bola dessa vermelha, cada círculo desse vermelho, são os partidos políticos. Ok? Olha só. Tudo isso aqui é partido político. Tem partido político pra caramba no Brasil. E é mais ou menos assim, tá? Pluralidade partidária tá reconhecida. Eu tenho uma pluralidade de partidos. Eu tinha diversos partidos. Mas por que que a pluralidade partidária ela tá vinculada à ideia de liberdade partidária limitada? Por que 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 essa pluralidade partidária tá vinculada à ideia de liberdade partidária limitada? Por uma razão muito simples. Posso fundir partidos? Posso aqui, ó. Fusão. Vou pegar esse partido aqui e mais esse aqui. E agora eu fiz uma fusão de partidos. Posso fazer isso? Posso. A Constituição autoriza eu pegar dois partidos e fundi-los. Posso extinguir partido? Posso. Vou extinguir esse aqui. E vou extinguir esse aqui. Beleza? Tá preservada a pluralidade partidária? Tá. Tá preservada a pluralidade partidária. Vou incorporar partidos. Esses aqui, ó. São partidos incorporados. E aí isso aqui se transformou num partido só. Posso extinguir mais um partido? Posso. Agora eu posso fundir esses três aqui, ó. Vamos fundir esses aqui, ó. Tô fundindo. Beleza? Ó. Fazendo a fusão deles. Esses três partidos agora são um partido. Agora é apenas um partido, né? Estes três agora é apenas um partido. Vou extinguir mais esse. Vou extinguir mais esse. E aí eu percebi que de repente dá pra fazer uma fusão desse partido aqui, ó. De todos esses aqui. Eu vou fazer uma fusão. Ó. Ó. Vou transformar isso aqui num partido gigante. Olha o tamanho desse partido. Aí eu resolvi extinguir mais esse. Mais esse. E mais esse. Ainda tenho pluralidade partidária? Tenho. Claro que eu tenho pluralidade partidária. Olha. Ainda sobraram diversos partidos. Mas aí esses partidos aqui resolveram se fundir também. Esses três aqui, ó. Agora é tudo um partido só. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Vou extinguir mais esse aqui. E vou fundir esses aqui, ó. Perceba que a pluralidade partidária, onde eu tinha dezenas de partidos, agora diminuiu. Eu tenho esses três, este aqui, esse partidão grande, mais esse. Ficou quatro. Acontece que esses dois partidos falaram o seguinte, ó. Vamos unir forças, né? E aí eles se transformaram numa coisa só, né? Vou até mudar de cor aqui, ó. Agora eles se transformaram em algo, uma coisa só. E aí eles perceberam que eles estavam tomando conta do cenário político, né? E resolveram se fundir. Olha o tamanho que ele ficou. Olha que partido gigante. Ele tá fundido agora. Ainda tem pluralidade partidária? Tem, mas ela tá muito limitada. Eu resumi aquele monte de partido a três partidos apenas. A sede política desses caras é tão grande que eles resolveram incorporar esses dois aqui também. Então perceba que onde eu tinha diversos partidos políticos, agora eu tenho um só. Eu eliminei a pluralidade partidária. Por isso é que a gente fala que é uma liberdade... A liberdade partidária, ela é limitada. Eu não posso criar, fundir, extinguir, incorporar partidos conforme o bel interesse dos partidos. Porque esse monstrengo aqui que se criou, ele eliminou... Eliminou a pluralidade partidária. Percebe? O tamanho da encrenca? Acabou. E quando eu elimino a pluralidade partidária, eu violo o princípio democrático. Que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então a liberdade partidária, ela é uma liberdade partidária limitada. Limitada. Eu posso fundir partidos, posso incorporar, posso extinguir desde que eu preserve a pluralidade partidária. Não há possibilidade alguma de eu criar ou extinguir de forma absoluta. Se eu colocar em risco a liberdade partidária. Ou melhor, a pluralidade partidária. Trata-se de liberdade relativa, pois limitada pela soberania nacional e o regime democrático. O pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e pelos preceitos seguintes. Partido político, a liberdade partidária, melhor dizendo, ela está limitada por esses princípios que a gente acabou de ver. E aí existem outros ainda importantes, como caráter nacional. Um partido político nunca vai ter um caráter regional. Ah, o partido político só atua em São Paulo. Ele só tem atuação em São Paulo. Não. Ou o partido é montado para ter atuação no país inteiro, por isso o caráter nacional, ou ele não vai existir. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros, ou de subordinação a estes. A finalidade de um partido político, e é algo importante que você precisa saber para o teu concurso e para a tua vida, partido político, ele possui uma finalidade. Qual é a grande finalidade de um partido político? Olha só, eu tenho aqui a figura do Estado. E aqui embaixo, eu tenho a figura do indivíduo. Belezinha? Sussa? Tranquilis? O partido político tem a função de aproximar o indivíduo do Estado. Ele é o grande responsável por essa aproximação, por essa interlocução, por ser um intermediário. Da mesma forma que os sindicatos têm a função de tutelar interesses de toda uma classe de trabalhadores, pensando nessa coletividade, nós temos aqui o partido político justamente com essa finalidade. A finalidade do partido político é, de forma geral, garantir, de alguma maneira, que o indivíduo se aproxime do Estado. É, de forma geral, gerar aqui uma defesa de interesses políticos. Então o partido vai fazer essa defesa, vai fazer essa promoção dos interesses em frente ao Estado. Esse é o grande papel do partido político, né? Por isso que ele é uma instituição importante, é uma instituição democrática, é uma instituição fundamental ao exercício dos direitos políticos. Ela é fundamental ao exercício dos direitos políticos. E daí vem justamente a regra constitucional que impede que os partidos políticos recebam recursos de Estado estrangeiro ou se sujeitem a regras de Estado estrangeiro, porque o comprometimento do partido político não pode ser com o Estado estrangeiro, tem que ser com o cidadão. Então, para o partido político defender interesse político que eu tenho, tem que ser filiado ao partido político? Lógico que não. A filiação em partido político é para quem quer militar na atividade político-partidária. Os partidos políticos têm o grande papel de fazer a defesa, a promoção e, de alguma forma, tutelar interesses políticos independente de ser filiado ou não ser filiado. Prestação de contas à justiça eleitoral. Esse é um outro ponto fundamental. Os partidos políticos, apesar de serem pessoas jurídicas de direito privado, e isso é importante você saber, partido político é pessoa jurídica de direito privado, ele está sujeito, sim, à prestação de contas ao poder público. Porque ele é uma instituição vinculada ao Estado republicano e democrático, ele é uma instituição que recebe dinheiro público, ele é o grande tutor dos direitos políticos das pessoas, então ele vai prestar contas na justiça eleitoral, sim. Aliás, o funcionamento de um partido político, ele se condiciona, antes, a passar pelo crivo da análise da justiça eleitoral. Eu não crio simplesmente um partido político porque eu quero, ah, gostei, vou fazer. Não. Você tem que comprovar uma série de requisitos e a justiça eleitoral vai dizer, ó, beleza, você, pessoa jurídica, terá atividade político-partidária porque você preencheu todos os requisitos previstos em lei. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei, beleza? Vamos para a próxima tela, então. Segundo a Constituição Federal, ah, não, está aqui, ó, essas aqui são características, que eu estava esquecendo de falar que essas são características constitucionais que impõem condições aos partidos políticos, o caráter nacional, proibição de receber recursos, essa aqui geralmente cai em prova, viu? É, proibição de receber recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes, né, prestação de contas, justiça eleitoral e funcionamento de acordo com a lei. Belezinha? Vamos para a próxima. Realizar propagandas partidárias de âmbito regional ou local não ofende o caráter nacional do partido político. O que é isso, caráter nacional, né? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aqui do caráter nacional do partido político. Vamos pensar que isso aqui é o Brasil, tá? Isso aqui é o Brasil, beleza? E aí eu tenho aqui um partido político. Vamos fazer aqui o partido dos concurseiros, beleza? Esse é o partido dos concurseiros. O partido dos concurseiros, quando ele for fazer alguma propaganda política, ele pode fazer uma propaganda política vinculada só ao estado de Mato Grosso. Só o estado de Mato Grosso, não tem problema. Vamos aqui apoiar, apoio à candidatura do cabeça para prefeito. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Pô, mas o partido político dos concurseiros, ele tem caráter nacional e só tá fazendo propaganda partidária aqui, ó. E propaganda eleitoral é só aqui no Mato Grosso e tá fazendo só pro candidato cabeça. Isso não fere a atuação, o caráter nacional, não. Não fere, por uma razão muitíssimo simples. O caráter nacional, o caráter nacional, ele é um requisito de constituição. Ou seja, de criação. Ele é um requisito de constituição, de criação. Aqui, essa propaganda aqui é funcionamento. Por que é que o partido dos concurseiros vai fazer, por exemplo, uma propaganda eleitoral ou uma propaganda partidária se ele não tem nenhum filiado, se ele não tem nenhum candidato, por exemplo, no estado de Pernambuco? Não existe razão. Por que ele vai gastar dinheiro com isso, né? Até poderia, pra difundir os ideais partidários, as ideologias, mas ele pode falar, nesse momento eu não vou fazer. Eu vou fazer só no Mato Grosso, porque eu tenho pouco recurso e vou concentrar aqui pra ver se a gente consegue eleger o cabeça como prefeito. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E esse posicionamento aqui é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E olha o que o STF fala. Realizar propaganda partidária de âmbito regional ou local não fere o caráter nacional do partido político. E isso é interessante a gente observar. Não vislumbre ou ofensa o caráter nacional dos partidos políticos possibilitar ao partido político que se utilizasse na propaganda eleitoral em âmbito regional da imagem, da voz de candidato ou militante de partido político a integrar sua coligação em âmbito nacional. Isso reforçaria o caráter do partido. Às vezes eu tenho uma... Às vezes não. Isso é muito comum nas eleições. Por exemplo, você tem um político de projeção nacional. E aí, esse político de projeção nacional, conhecido no país inteiro, ele vem até uma cidadezinha do interior aí de São Paulo e vai fazer propaganda política ou partidária ou propaganda eleitoral para determinado candidato. Não tem problema nenhum. Isso a faz lá. Não há problema nenhum nisso. O requisito de Constituição é o caráter nacional. Já o funcionamento é um pouco diferente. Garantia de autonomia partidária. Autonomia... A Constituição tem uma série de autonomias, né? E a gente tem que saber disso porque eu tenho autonomia financeira, autonomia administrativa e tem autonomia partidária. Tudo isso é diferente da independência das instituições. Da independência das instituições. Lá no direito administrativo, lá no direito administrativo tem uma classificação de órgãos públicos, né? Você deve estar lembrando disso, lembrando, né? Como a Valo Coiabano, tá lembrando, Desi, Jomano? Olha aqui, ó. Você tem aqui órgãos públicos, tá bom? E tem uma classificação que fala que existem órgãos independentes, independentes, ok? E órgãos autônomos. Pô, cabeça mesmo. O que isso tem a ver com o Partido Político e Direito Constitucional? Tem tudo a ver, o cabeçudinho. É o seguinte, essa classificação aqui, ela nasce da Constituição Federal de 19... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa. é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno de 20% da videoaula. e nós aqui da Lá Concurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no Lá Concurso, está certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos... Você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento é o aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso. Então, aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80,00, prazo de acesso 60 dias, 80 horas de curso, 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAConcurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.